Senhor ministro, senhora presidente, senhor presidente, eu queria primeiro concordar com o ministro quando ele diz que a impunidade naturaliza o crime. Concordo que a gente não pode naturalizar homofobia, concordo que a gente não pode naturalizar golpe, adicionaria também que a gente não pode naturalizar lavagem de dinheiro, corrupção, ocultação de patrimônio, nenhum crime a gente pode naturalizar. Para além disso, também acho que a imprensa deve ser respeitada. Ao contrário do que ocorreu em 2006, quando petistas bateram numa jornalista do G1, em 2013, quando bateram numa jornalista da Folha, em 2018, quando bateram no jornalista do Estadão, ou mesmo recentemente, quando V. Exª, quando questionado por uma jornalista da CNN, ofendeu a jornalista como resposta. E acredito que deveria haver, nesse sentido, uma retratação até de V. Exª a essa jornalista que se sentiu ofendida, se sentiu agredida. Para além disso, Sr. Ministro, o senhor colocou que um dos objetivos da Secretaria de Comunicação seria combater notícias falsas. Veja, eu, no mandato passado, fiz oposição veemente ao presidente Jair Bolsonaro, não tenho nenhum apreço por ele, pelo contrário, fui processado, na primeira, na segunda, fui processado no Supremo Tribunal Federal, por integrantes da base do governo Bolsonaro, mas nunca ataquei o presidente Jair Bolsonaro com mentiras. E eu queria questionar a V. Exª no seguinte sentido. V. Exª já chegou a chamar a facada que o presidente Jair Bolsonaro sofreu de fakeada, insinuando que aquilo teria sido um teatro, insinuando que isso nunca teria acontecido. V. Exª reconhece que afirmou sem prova, V. Exª reconhece que disseminou uma notícia falsa, e, nesse sentido, qual seria a atitude necessária que deveria ser tomada pelo poder público contra alguém que faz tal afirmação? Um outro ponto que eu gostaria de questionar é em relação ao financiamento e à publicidade, o dinheiro de publicidade que hoje é destinado a rádio, TV, redes sociais, revistas, impressos e de mais veículos nos primeiros quatro meses de governo. Quais são esses gastos? Para quais veículos foram? Em qual proporção para cada veículo? E se nós poderíamos ter acesso a um documento, a um relatório de transparência, de onde foi gasto cada centavo com publicidade do governo? E se foi feito proporcionalmente à audiência do veículo de comunicação ou se teve alguma diferença na distribuição de verbas, inclusive que nós tivemos no governo passado? Para além disso, Sr. Ministro, o jornal Metrópolis denunciou que funcionários da Secretaria de Comunicação Social da Presidência mantinham em nuvem um material que atacava parlamentares e atacava empresas que se opuseram ao PL 2630 de 2020, com e-mail ligado ao coordenador de projetos da SECOM, o Sr. Fabrício Vargas. Eu entendo que uma das funções da SECOM é trazer o posicionamento do governo e é defender o posicionamento do governo, e isso é absolutamente legítimo. Agora, em relação a essa denúncia que foi feita pelo jornal, não é legal, não é constitucional, aliás, configuraria até crime você espalhar material apócrifo contra parlamentares desta casa ou contra empresas. Isto não está entre as funções institucionais do Ministério que V. Exª comanda. E eu queria questionar a V. Exª. Temos aqui os registros do e-mail deste funcionário e da ligação deste e-mail com a nuvem, no caso o Google Drive, então a prova sobre isso, não há indício nem especulação. Queria saber se o V. Exª. tinha conhecimento da existência desses materiais, se ordenou ou coordenou a elaboração da disseminação desses materiais, e se não sabia qual medida será tomada contra este servidor que ilegalmente atacou parlamentares desta casa que podem ter o posicionamento que quiserem em relação a qualquer projeto de lei. Porque estão aqui para representar o segmento da sociedade. Ninguém é obrigado a votar nenhum projeto porque é a vontade do governo, porque é a vontade do Supremo, porque é a vontade de quem quer que seja. Este, como diria Montesquieu, o barão de Montesquieu, é o mais nobre representativo dos poderes. Tem mais voto que a presidência da República, inclusive, porque representa todos os segmentos da sociedade. Então, eu gostaria de questionar a V. Exª em relação a isso, e também em relação à notícia de que o senhor não teria declarado à Justiça Eleitoral uma casa situada em área nobre, adquirida no valor de R$ 1,6 milhão nas últimas três eleições, e eu verifiquei, de fato, a última declaração consta o patrimônio de R$ 192,8 mil. Essa informação é verdadeira, o valor está desatualizado, e por isso eu gostaria de questionar por que o senhor não atualizou na declaração de V. Exª o valor desse patrimônio, se concorda que deveria ser responsabilizado por esta omissão, e se não foi intencional, se V. Exª esqueceu que tinha uma casa de R$ 2 milhões. Esse é o meu questionamento, ministro. Existe uma normativa da Receita Federal que estabelece que quando um cônjuge declara um imóvel, o outro deve simplesmente informar o CPF para que as declarações sejam analisadas de forma conjunta, e esse procedimento foi adotado desde 2013, e jamais houve qualquer omissão às autoridades acerca de patrimônio, aquisição de imóvel ou coisas dessa natureza. Todas as verbas e as campanhas publicitárias, os recursos são destinados a partir de critérios técnicos. Existe uma resolução do Tribunal de Contas que estabelece que a divulgação desses dados devem estar disponíveis ao final do prazo de execução das campanhas. Eu posso garantir a V. Exª e a todos os demais parlamentares que todas essas informações, parte delas já estão no portal da transparência, mas todas elas estarão, e V. Exª poderá perceber a utilização de critérios absolutamente técnicos que respeitem a audiência, que respeitem o alcance, porque é dessa forma que nós queremos trabalhar. Sobre o tema da faqueada, eu já expliquei, se trata de uma narrativa que não ocorreu em torno de um fato. Foi contratado um cidadão que era do PSOL, que foi para o PT, de uma armação. A história criada em torno do episódio é falsa, e sempre me referi a ele desta maneira. O senhor respondeu em relação à Receita Federal. Meu questionamento foi em relação à Justiça Eleitoral, que esta é a acusação que pede sobre V. Exª, não sobre ocultação de patrimônio à Receita, mas sim em relação à Justiça Eleitoral. Então, V. Exª atacou um espantalho nesse sentido. Em outro ponto, também não explicou a agressão à jornalista da CNN, nem o histórico que o Partido dos Trabalhadores tem de agressão física. No seu caso, foi uma agressão verbal, mas no caso do Partido dos Trabalhadores, trata-se de agressão física, inclusive de um histórico contra jornalistas, como eu já citei, do G1, da Folha e do Estadão. Em relação à fakeada, fica muito claro que o próprio uso do termo dá-se a entender de que a própria facada em si não existiu, que a própria facada é fake, e não que a narrativa em torno dela, como o balamarismo que V. Exª fez, é que estava sendo tratado em suas postagens. É isso, ministro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.